A Catedral Vai de cima Fazer um vídeo aqui rápido Que o motor já está para sair Olha aí Corta a água 48 lugares Banheiro E aí E aí Olá 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 Aí só não deu para filmar mais, mas ele todo por dentro mostrar o painel, o motor já vai sair. Mas aí fica o registro aí. O primeiro canal da Visologia Brasileira está fazendo um vídeo aí do Catedral Black São Paulo, na linha São Paulo por dia. Novo Nil G7 da Catedral, canal Universo da Visologia. Tchau. Tchau.